Um livro, Música e Autismo, Ideias em Contraponto, um livro que foi organizado por professores aqui da Escola de Música e por dois egressos do nosso programa de pós-graduação, que por acaso, uma delas é a Marina Freire, que é professora aqui da escola, o Gleison Oliveira, que estudou aqui desde o curso de licenciatura, fez o mestrado, fez o doutorado aqui e hoje é nosso colega, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e eu, a outra organizadora, e o professor Renato Sampaio, que todo mundo conhece, o diretor da escola atual. Então, a gente tem o mês do autismo, a gente tem o livro e a gente tem a comemoração dos 10 anos do curso de doutorado do nosso PPG, do nosso programa. Então, são muitas coisas para a gente comemorar. E a gente ainda está mais feliz ainda, porque nós temos a presença da nossa querida amiga, Érica Parlato, que tem um capítulo maravilhoso no livro também. E a Érica é uma amiga já de, deve ter uns 15 anos ou mais, 17, sei lá, muito tempo que a gente está sempre arrumando coisas para fazer, né? A gente inventando modas aí. E, para quem não conhece, a Érica, ela é psicanalista, fonaudióloga, ela é professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFMG, ela orienta doutorado na Universidade Paris de Terreau, ela é coordenadora de um curso de graduação na Universidade de Paris, Descartes, né? Ela é coordenadora do PREO aqui no Brasil, que é um grupo de pessoas que pesquisam e implementam ações para diagnosticar o autismo logo no início da vida, né? Com possibilidades, assim, inéditas para essas pessoas. Ela é pesquisadora sobre os saberes do bebê, sobre a interação mãe-bebê, sobre questões de linguagem e do autismo. Ela é membro fundadora do Lacoso de Bebê, que é também uma outra instituição francesa, mas que já tem, ela trouxe para cá, para o Brasil, né? Os tentáculos dessa instituição, que cuidam do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida do bebê. E tem mil outras coisas que a Erika faz, mas é que a última novidade é que ela ganhou um prêmio maravilhoso no ano passado, foram escolhidas três mulheres cientistas brasileiras e a Câmara dos Deputados premiou essas três mulheres com o prêmio Amélia Império Hambúrguer, concedida a três pesquisadoras mulheres em 2022. E uma dessas pesquisadoras foi a Erika, nós estamos muito orgulhosos da Erika e felizes de ter essa possibilidade de conviver com ela, né? E ela coordena várias coleções sobre bebês da editora Instituto Langage, que é uma outra instituição aqui no Brasil que ela atua, dirige, né? Que tem uma publicação vasta sobre bebês, psicanálise, saúde, agora música também. A gente tem uma série, uma coleção que chama Música e Desenvolvimento Humano, também pela editora Instituto Langage. Agora é a lojinha, vários livros da editora Instituto Langage estão lá com a Fonso à venda, tá? O Pepe e a Música, aquele vermelhinho meu, é da editora do Instituto Langage. Tem outros livros lá também e o livro Música e Autismo, hoje está aqui à venda, a editora UFMG deixou aqui com desconto de 40%. Então, quem quiser comprar, depois nós vamos autografar, olha que chique. Agora eu passo a palavra para a Érica, gente. Eu que agradeço. Peraí, disseram que eu tenho que ficar, não sei onde. Onde é, Betânia, que tem que ficar? Ah, tá bom. Aí, tá bom? Tá, só controlar meu tempo. Aí, tá bom, tá bom. Eu vou ficar, peraí. Só controlar aqui para não passar do ponto. Então, boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui na Faculdade de Música, é um prazer trabalhar com toda a equipe daqui. A gente tem feito vários projetos mirabolantes, né? Como diz a Betânia, a gente vai inventando coisas. A gente não tem muito o que fazer, né? Então, a gente vai inventando. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. E um prazer ver as pessoas que vieram, né? Faz um tempo que eu não venho a BH. Então, para mim é muito prazeroso reencontrar as pessoas. A Betânia já contou do livro. Eu vou fazer uma fala breve, porque a gente vai aproveitar. Já que tem outros autores que também escreveram capítulos, para cada um falar um pouquinho do seu capítulo, aqui do livro. E como é o mês do autismo, a Betânia sugeriu que a gente fizesse uma fala. Eu vou fazer uma fala provocadora, para dar tempo aí da gente poder discutir antes do concerto, né, Betânia? Isso. Vai acontecer um monte de coisa. A Betânia já contou mais do que eu tinha colocado ali. Então, está tudo certo. A minha fala está dividida em três momentos distintos. Então, neste primeiro momento, eu queria falar rapidamente, porque a Betânia começou falando, né, que eu sou psicanalista, que eu ganhei um prêmio enquanto psicanalista, né, que trabalha com bebês, acho que isso é importante. E é importante dizer, então, de qual psicanálise eu falo. Porque não existe uma única psicanálise. Tem várias, né, e tem algumas do século passado. Então, é bom a gente deixar claro que eu estou falando de um lugar em que a gente constrói uma psicanálise lacaniana em diálogo com outras áreas do conhecimento. Ele gostou, estava até aplaudindo, você viu, Brenda? Ele gostou. Aí, então, a gente está pensando o quê? Em dialogar com a neurociência, com a epigenética, com a semiótica. Então, realmente, é uma psicanálise atual deste século, é deste lugar que eu falo. Aí, uma questão que sempre aparece quando a gente fala de autismo é se estaria acontecendo uma epidemia. E vale a pena a gente pensar, então, que pode ter um aumento de quantidade de diagnóstico, que não é a mesma coisa de ter um aumento de casos. Percebem a diferença? A gente está vendo um superfaturamento de diagnósticos. Por quê? Aí, eu vou me apoiar no professor François Ancermet, que é psiquiatra, psicanalista da Universidade de Genebra, com quem eu tenho trabalhado de forma bem próxima. E ele nos mostra que a classificação mais usada, que é o DSM, a classificação americana, ela teve uma mudança em 2013, uma mudança que tem um efeito grande em relação ao diagnóstico de autismo. Então, não é possível compararmos a quantidade de diagnósticos de autismo antes de 2013 com depois de 2013. Porque nós mudamos a régua, nós mudamos a medida. Então, não é comparável. Então, esse é um alerta. Quando a gente vê, aumentou o número de autismo em 2010 para 2020. Não dá para comparar 2010 com 2020, porque nós tivemos uma grande mudança em 2013. O que deve estar acontecendo? A gente hoje tem mais profissionais capacitados. Eu mesma, né? Atravesso aí vários grupos no Brasil, fora do Brasil, para cada vez mais transmitir os conhecimentos atuais sobre o autismo para os profissionais. Então, hoje nós temos mais profissionais capacitados. Então, é claro que isso vai ocorrer um maior número de casos identificados. Mas também, eu queria destacar para vocês, coloquei dois exemplos ali de um filme bem antigo, né? Que vocês devem ter visto na sessão da tarde. Os mais velhos assistiram na época, né? Porque ele é lá da década de 90, em que o personagem autista, que era o Dutch Hoffman, ele era totalmente dependente, né? Era uma pessoa vista com muitas impossibilidades. E hoje nós temos a série, né? The Good Doctor, com o médico cirurgião, que é autista. Então, parece que a cultura foi mais rápida do que a academia. Na cultura, o autista hoje tem mais lugar. E eu acho que a gente vai ter que fazer o mesmo também do ponto de vista dos estudos, da academia, né? Então, olha o que eu falo. Não se trata de uma epidemia de autismo. Então, está resolvido o problema? Não, não está resolvido. A gente tem problemas para resolver, mas não da ordem do diagnóstico. A minha proposta é mostrar para vocês que a gente pode trabalhar antes do diagnóstico. Porque mesmo quando há um diagnóstico, nós nunca vimos dois autistas iguais. Quem está aqui também se interessa pelo assunto, vai concordar comigo. Eu já vi muitas pessoas denominadas autistas. Nunca encontrei dois iguais. Como também nunca vi dois iguais não autistas. Todos nessa sala somos diferentes. Então, não existe um tratamento para autismo. A gente tem que pensar quais são as necessidades, as dificuldades daquela pessoa, naquele momento. Então, é da ordem singular. Cada um de nós tem particularidades e nós somos singulares, únicos. Então, o plano terapêutico é para cada pessoa. Por exemplo, uma coisa que se fala muito, né? Quando você vai olhar no Instagram, é a hipersensibilidade. Então, é uma das hipóteses que algumas pessoas autistas, como outras não autistas, possam se incomodar com uma informação visual que pode ser tomada como exagerada. Não sei se todo mundo está ouvindo, mas tem um ruído aqui de fundo que, para mim, incomoda. Outras pessoas podem nem estar ouvindo esse ruído. Cada pessoa vai processar a informação sensorial ao seu modo. Principalmente a visão, a gente não tem a menor condição de saber como o outro enxerga. A gente pensa que todos nós enxergamos da mesma forma. Não dá nem para checar. Será que é que todo mundo vê azul ali na blusa dela ou não? E é azul o quê? É azul cobalto? Cada um vai falar de um jeito diferente. É totalmente individual. E algumas pessoas, então, que são identificadas, principalmente criança, né? Porque a gente fica com uma lupa na criança. Se a criança não gostar de pegar na areia, é hipersensível. Se eu não gosto de pegar na areia, eu sou fresca. Não é a mesma coisa. Mas nós dois não gostamos de areia. É verdade, eu não gosto de areia. E tem problema para mim? Nenhum. Se eu morasse, fosse filha de pescador e morasse na praia, ia ter problema. Agora, se eu moro em Biagal, em Paris, não gostar de areia, não me atrapalha a vida. Percebem que aquilo que a gente vê como uma hipersensibilidade, a gente vai ter que pensar, para aquela pessoa isso é importante ou não? Quem pode dizer se sim ou não? A própria pessoa. Ninguém mais. Só a própria pessoa pode saber. Não, olha, isso aqui eu quero melhorar, porque me incomoda. Fala, nossa, nem sabia que eu não gostava de areia, que isso era problema. Vai ter que ser da ordem da demanda de cada pessoa. Mas coloquei aqui como exemplo, porque vai ficar gravado, acho que é importante, porque muitas pessoas têm interesse em trabalhar com o bebê. Muita gente começa a identificar lá no bebê uma hipersensibilidade. E aí tomar cuidado. Por quê? Porque a gente não pode exagerar na oferta. Então, o que geralmente é tomado como estimulação precoce, que o Brasil tem uma longa tradição, que tem profissionais que fazem isso muito bem e que funciona muito bem quando a criança precisa de mais estimulação. Acontece que nem sempre a pessoa precisa de mais estimulação. Tem crianças que mostram para a gente que precisam de menos estimulação. É a hora que a gente diminui a estimulação, é que ela vai conseguir interagir com o mundo. Então, um alerta ali, para a gente pensar que nem sempre um bebê que demonstra uma necessidade, essa necessidade é de aumentar a estimulação. Às vezes, é exatamente o contrário. É falar mais devagar, ter uma distância maior, ao invés de ficar o tempo todo demandando da criança. Terceiro momento, então, como é que a gente faz isso? Como é que eu tenho feito isso há alguns anos e vou estudando o tempo todo e vou aprimorando, a gente vai, continua mudando. Então, cada vez mais, eu tenho escutado os próprios autistas. Eu acho que eles têm que ter voz. É o próprio autista que pode me contar como é que ele percebe o mundo, o que é bom, o que é ruim, o que é fácil, o que não é. E muito do que eu sei hoje, eu aprendi com eles. E eu continuo aprendendo, seja diretamente com as pessoas, seja lendo relatos dessas pessoas escrevendo. E eu acho que é importantíssimo que eles tenham espaço, que eles sejam publicados, que eles possam falar sobre. Não somos nós, não autistas, que devemos falar sobre os autistas. O espaço é deles. Então, é isso que eu tenho feito cada vez mais. Essa é uma frase do François Nasser-Mé, que eu já citei em relação à epidemia, que eu gosto muito, porque, para dizer que atualmente, nem é tão atualmente, essa frase é de 2013, mas ela é válida ainda, a situação atual da pesquisa genética coloca em evidência que o código genético, em todas as suas vertentes, não libera uma causalidade única. Não tem mais pesquisas sendo desenvolvidas no mundo para pensar a causa do autismo. Não existe mais essa busca. Ninguém quer saber mais a causa do autismo, porque é multifatorial, porque tem muitas variáveis. Se cada sujeito autista é efetivamente, geneticamente determinado, tais determinantes são incessantemente diferentes, múltiplos e únicos ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da genética, o acordo agora é que... Então, se quiser até saber mais detalhes do que a gente está aqui, como é isso? A Bethânia é ótima. Você vai falar no microfone, Bethânia, os meninos nos avisaram. Para ficar gravado. Tem alguma pergunta para a Érica? Comentários? Só lembrando que a fala dela está em um dos capítulos do livro. Aí vocês vão comprar o livro. Então, eu queria chamar aqui os autores que estão aqui presentes, porque a gente está lançando o livro, Música e Autismo, Ideias em Contraponto, e cada um vai falar três minutos sobre seus capítulos, porque sete horas a gente tem que passar para o segundo tempo. Né, Luciana? Que é um conserto para bebês e crianças autistas, que nós vamos apresentar aqui agora mesmo. É, 18 e 20. Troquei. Marina, eu posso passar para você? Então, a Marina, o Gleison, o Renato e o João Gabriel, vão... Eles vão, na verdade, ler, né? Um trechinho dos seus capítulos, porque aí a gente controla o tempo de um jeito mais preciso. E cada capítulo, gente, tem uma breve... Tem, assim, um parágrafo ou dois dizendo todo o conteúdo do capítulo. Então, vocês vão ter aqui uma... Spoiler. Obrigada, Tessânia. Aqui, capítulo? Então, boa noite para todos. É uma alegria imensa estar aqui celebrando, né? No Viva Música, que é um evento tão importante da Escola de Música, celebrando não só esse lançamento do livro, como os dez anos do doutorado em música. E, inclusive, esses dois capítulos que eu faço parte nesse livro são resultados da minha pesquisa de doutorado. E, além disso, celebrando aí a neurodiversidade com o concerto lindo que nós vamos ouvir depois. O primeiro capítulo que eu escrevi, que está na segunda parte do livro, eu escrevi em coautoria com a Betânia e com o Alan Turry, e se chama A Musicalidade Comunicativa e a Musicoterapia Nord of Robins. E aí, vou ler aqui a introdução, para vocês terem uma ideia de como vai ser. A improvisação musical é capaz de propiciar uma sintonia afetiva que é essencial ao desenvolvimento global de todo ser humano. Esse capítulo, objetivo é investigar interfaces entre duas formas de se pensar essa sintonia afetiva por meio da música. A teoria da musicalidade comunicativa e a abordagem Nord of Robins de musicoterapia. Na busca por compreender as relações entre o desenvolvimento cognitivo musical e o tratamento de crianças com autismo. Esse capítulo vem trazer, então, uma literatura transdisciplinar sobre a capacidade de interação e comunicação dos bebês no primeiro ano de vida, igual a Érica comentou ali, para fundamentar, depois, a improvisação musical coativa, compartilhada em musicoterapia, como é feita na abordagem Nord of Robins. Então, a gente tem uma sessão introdutória que apresenta a fundamentação teórica da musicalidade comunicativa e contextualiza a abordagem Nord of Robins de musicoterapia. Aí tem uma segunda sessão que revisita o caso Edward, que é um caso célebre dessa abordagem. Quem estuda musicoterapia conhece o caso deste paciente Edward. Um importante estudo de caso de criança com autismo que foi atendida pelos próprios criadores dessa abordagem musicoterapêutica. Por último, as interfaces entre o caso Edward e a teoria da musicalidade comunicativa são destacadas e a relação entre essa teoria e a musicoterapia Nord of Robins são discutidas com ênfase no tratamento, nessa possibilidade de tratamento musicoterapêutico de crianças com autismo. É isso. Obrigada. E agora eu convido o Gleison para apresentar os seus capítulos. Inclusive, tem um capítulo que é meu, do Gleison e da Bethânia, juntos. Eu sei que vai ler, não é, Gleison? Vamos te pedir, parabéns. Gente, o Gleison foi moleque em você. E eu disse que não tem a filha de escola. É só para contextualizar que a gente fica muito orgulhosa dos nossos alunos, né? Então, o Gleison... O Gleison, ele foi aluno do curso de licenciatura. Ele fez o mestrado e o doutorado aqui conosco e hoje é nosso colega professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ele mora lá em Mossoró. E ele é uma referência de autismo hoje no Brasil. Olha que chique, né? Parabéns, Gleison. Muito orgulho. Obrigado, Gleison. Posso começar, então, Marina? Bom, então, Gleison, é prazer. Boa noite a todas, a todos. Eu tenho dois capítulos, então, neste livro, né? Um junto com a Marina, que eu quero dividir com ela a leitura. E um outro que é junto com a professora Bethânia e que fala sobre a educação musical e autismo. E aí, vou também fazer a leitura de um trechinho, mas sem dar muitos spoilers para todo mundo comprar, né, Bethânia? Então, esse capítulo, Educação Musical e Autismo, ele trata da seguinte temática. O autista é capaz de estabelecer profundas relações com a música e de uma forma naturalmente peculiar. Tal fato justifica a relevância da educação musical enquanto uma intervenção capaz de gerar importantes benefícios para essa população. Esse capítulo, ele apresenta um panorama geral acerca da educação musical, tanto a especial quanto a inclusiva, voltadas ao público autista. São apresentados também fundamentos que norteiam essa prática, bem como sugestões de organização do planejamento docente. Inclusive, né, para quem trabalha com deficiência em geral, não só autismo, né, neste capítulo, a gente apresenta um protocolo organizador do planejamento docente. É uma espécie de guia, né, para os professores que tenham alunos de inclusão, né, que atuam com a educação musical especial ou inclusiva. E escrito junto com a professora Bethânia. E o segundo capítulo, vem cá, Marina, que é sobre a escala de desenvolvimento musical de crianças com autismo, mais conhecida como escala de MUCA, né, que foi um projeto que surgiu lá no meu mestrado e depois foi continuado pela Marina no doutorado dela. Inclusive, fez a validação, fez o aprimoramento desse material que hoje está aí à disposição e esse capítulo fala sobre esse instrumento. Você começa a ler? Obrigada, Cleiton. Então, o capítulo é intitulado Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo, Escala de MUCA, com a autoria de Cleiton, eu e a professora Bethânia, que foi nossa orientadora. Então, vários capítulos desse livro, vocês vão ler lá, né, quando vocês comprarem, vão mostrar para vocês a eficácia da intervenção musical, por meio da musicoterapia ou da educação musical, para o desenvolvimento da criança com autismo. E importantes relações entre o desenvolvimento global dessas crianças e o desenvolvimento musical, dessas crianças que passam por intervenções musicais, foram apontadas. E o que gerou a premência de se buscar instrumentos de avaliação capazes de avaliar, de mensurar o desenvolvimento musical do autista, propiciado pelas intervenções musicais. E, nesse sentido, esse capítulo, então, apresenta a Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças Autistas, a Escala de MUCA, a partir do seu processo de confecção, de aplicação e validação. E a Escala de MUCA é um instrumento, vale ressaltar aqui, brasileiro, simples, objetivo, de fácil aplicação e acessível aos profissionais da música, tanto educadores musicais quanto musicoterapeutas, que trabalham com crianças autistas e que precisam avaliar o desenvolvimento musical desses seus alunos ou pacientes. É isso, gente. Muito obrigado. Agora, Renato? Então, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Renato Sampaio, sou musicoterapeuta. Como a Betânia falou, estou diretora aqui da Escola de Música já há algum tempo. E fui um dos organizadores desse livro. E escrevi um capítulo que é decorrente do meu projeto de pesquisa do doutorado, onde eu desenvolvi um protocolo de pesquisa e avaliação musicoterapêutica por meio de avaliar a capacidade da criança autista sincronizar e se manter sincronizada ritmicamente com o terapeuta. Então, é um protocolo que a gente utiliza para poder avaliar como que está, a partir de elementos musicais, a qualidade da interação musical dessa criança. Esse protocolo, no capítulo, eu falo um pouquinho da história, descrevo o protocolo, falo um pouquinho também dos estudos iniciais de validação desse protocolo. E hoje ele está não sendo utilizado somente para avaliação musicoterapêutica com pessoas autistas, mas também com outras populações clínicas em musicoterapia. Então, já existem alguns trabalhos usando esse protocolo para avaliar o desenvolvimento de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, mas atualmente também está sendo utilizado para avaliar a eficácia da musicoterapia em atendimento com pessoas afásicas, pessoas que perderam a capacidade de fala por causa de acidente vascular encetálico. Eu queria voltar um pouquinho, eu falei um pouquinho do meu capítulo, mas eu queria voltar um pouquinho e falar um pouquinho da estrutura do livro. que não foi falado. A gente tem o livro organizado, ele se chama Ideias em Contraponto, porque a gente vai tecendo ali, fazendo um contraponto, no sentido musical do termo contraponto, de diversos aspectos, educação musical, musicoterapia. Mas também a gente fala, tem uma primeira parte do livro, onde são apresentadas diversas visões sobre o autismo. A Erika escreveu uma parte ali a partir de uma visão psicanalítica, existe outro capítulo que apresenta uma visão mais humanista, mais comportamental, existe outro capítulo que apresenta uma visão mais a partir das neurociências, e ficou faltando do livro, porque na época não deu tempo de a gente apresentar uma visão um pouco mais humanista. Mas aí, cena dos próximos capítulos, é um outro livro que está em fase de produção. Espero que em breve a gente tenha isso aí, material já disponível. Na segunda parte do livro, a gente fala da parte das intervenções, intervenções tanto de educação musical quanto de musicoterapia, lembrando que a grande diferença, como o próprio termo sugere, é que em musicoterapia você tem uma intervenção mais direta voltada para a melhora da condição de saúde dessa pessoa. Na educação musical, um desenvolvimento global por meio do processo educacional. E a terceira parte do livro tem uma série de trabalhos a respeito de avaliações, de como você pode avaliar o trabalho da musicoterapia, como você pode avaliar o trabalho da educação musical, no qual se insere, por exemplo, o capítulo de Marina e Gleison sobre Demuca, o qual se insere o meu trabalho sobre o P-Sync, o protocolo de avaliação de sincronia rítmica, e outros também são apresentados diversos outros protocolos, outros instrumentos de avaliação musicoterapêutica e de educação musical, que são possíveis de ser utilizados por essa população, tanto para pessoas autistas como outras populações também. Então, aí fica a dica e eu passo a palavra para o professor João Gabriel, para falar um pouquinho também. Bom, gente, boa noite a todos. Grande prazer estar aqui. Foi uma grande honra poder participar desse livro. E eu fiquei para o fim, porque eu escrevi o final do livro, sabe? Então, eu vou falar aqui duas coisas. Vou ler aqui um trechinho do prefácio do livro. Como o Renato falou, eu acho interessante, só o iniciozinho aqui do prefácio, para explicar a razão desse título, Ideias em Contraponto. Aqui está escrito o seguinte, o contraponto é uma técnica de composição musical em que uma linha melódica é sobreposta ou contraposta a uma ou mais linhas melódicas. Ora de modo simultâneo, ora de modo sucessivo. Essa técnica de enorme importância histórica surgiu na música ocidental, já na Baixa Idade Média, e atingiu seu apogeu no barroco com as fugas de Bach. Desde então, vem sendo muito utilizada na composição dos mais diversos estilos e épocas. Uma das prováveis razões, esse é o ponto central que eu queria ler aqui, da imensa aceitação do contraponto como modo de compor, talvez esteja ligada à sua subjacente semelhança estrutural com o pensamento crítico. Pensar deriva da palavra pesar, de comparar pesos. O pensamento crítico é o exercício de contrapor ideias para compará-las e elaborá-las. Pensar criticamente é repensar o já pensado. E é exatamente esse repensar contínuo que permite o encontro do novo. Música e autismo conversam nesta obra de modo contrapontístico e transdisciplinar. Num diálogo profícuo a cinco vozes, com a ciência, com a musicoterapia, com a educação musical, o que permite um amplo acesso ao livro por profissionais das áreas da saúde, das artes, da educação, das neurociências e demais pessoas interessadas no assunto. E o que me coube basicamente escrever no livro foi o pós-lúdio, foi a coda, para usar um termo musical, que a gente colocou o título Arte com Ciência, Ciência com Arte, o fascínio do improvável. Os capítulos desse livro constituem uma forma pouco comum de integração da arte com a ciência, em prol de uma qualidade, uma melhor qualidade de vida. Música 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 Bom, eu acho que tem alguma pergunta, a gente tem um minuto para perguntas, porque depois nós vamos receber algumas crianças e nós vamos nos organizar para apresentar o concerto para vocês. Música Boa noite, meu nome é Estevam, fiz licenciatura aqui na escola e tenho o prazer de trabalhar em escola. E dentro das falas, o que me move dentro de sala é que muitas das vezes a gente não consegue trazer essa criança para o contexto da turma como um todo. É um desafio, é um desafio. Em alguns momentos a gente consegue, mas como foi dito, o autismo tem variantes, em outros casos não. E aí fica em nosso coração, às vezes, aquela coisa, será que alguma coisa eu estou fazendo errado, né? Porque, a partir do momento que eu sei que ali tem essa criança, tem esse contexto, a gente passa a ter uma cuidade maior no preparo da aula. Mas, como melhor fazer essa integração? Como melhor acolher esse coração que, às vezes, já cria aquela gerisa ali da aula? Em alguns momentos, você observa, às vezes, num contexto dele, às vezes, no pátio com todas as crianças, com som muito alto, não se incomoda. Mas, em outro contexto, às vezes, solitário, com som alto, se incomoda. Então, é bem complexo, assim, delicado. Eu queria saber o que pode falar sobre esse assunto. Obrigado. Gente, será apenas essa a pergunta, tá? E foi uma pergunta tão maravilhosa que eu acho que vai nos nutrir. Vou deixar a Érica responder. A responsabilidade é a única resposta, essa é a única pergunta. Obrigada pela questão, Gui. Eu acho que ela deve passar na cabeça de várias pessoas, né? Porque a escola não é um contexto fácil, mas não é fácil para nenhuma criança. Então, acho que a minha fala não vai resolver o problema, porque não tem solução. Não tem o que fazer com essa criança que a gente não conquistou. Porque também é uma ilusão a gente achar que a gente conquistou as outras que estão quietinhas. Talvez não. Então, realmente, o esforço de cada adulto frente a uma criança é como eu posso fazer para ela naquele dia, naquele momento. Porque também amanhã pode não funcionar. Como cada um de nós também, tem dia que a gente está bem-humorado, tem dia que a gente está muito cansado, tem dia que você aguenta o barulho, outro dia você não aguenta o barulho. Então, é da ordem do imprevisível. Por isso que é desafiador e que eu acho apaixonante. É o ser humano. Cada um é diferente a cada minuto do dia. Não vai ter receita. Eu queria... Não sei se eu queria se eu tivesse uma receita. Não, não queria, não. Então, o mais interessante é realmente não ter. É a gente ser tão diferente. Obrigada. Betânia, então a gente faz... Eu vou assumir, você assume aqui. Obrigada, Betânia. Como é que vai ser? Então, obrigada, Érica. Obrigada, Silvio, pela linda pergunta. O pessoal do concerto está preparando aqui os outros toques. A gente vai colocar um tablado aqui no chão para as crianças que vieram assistir, poderem assistir aqui sentadas bem na frente. Então, a gente pede um pouco de paciência de vocês para esse momento, efeitos especiais. E se alguém tiver mais alguma pergunta ou mais algum comentário, às vezes a gente pode... Eu vou falar que a gente pode fazer depois, na hora que o concerto acaba, às 18h50. E aí, os autores que estão aqui presentes vão estar ali fora, perto da banca da editora da UFMG, está vendo do livro, e aí a gente pode conversar sobre... Bater um papo, responder perguntas, fazer mais perguntas. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Está aí, não está aí, não está aí, não está aí. 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 Olá. 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 Olá . Olá. Olá. Olá, bebe. Digi-dagi-dum, digi-dagi-dagi. Olá, bebe. 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 Olá, bebe.